Olá amigos, venho apresentar para vocês um novo pacote de props em HD de GTA V para GTA San Andreas versão 2, porque eu já compartilhei antigamente uma versão aí de um pacote de props que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem não viu, for novo no canal, poder estar olhando e fazendo download se quiser essa daqui é a segunda versão que eu havia prometido há um tempo atrás e eu vou demonstrar aqui rapidamente o que vai ter inicialmente aqui, fora objetos de GTA, sem que eu aproveitei e adicionei umas coisas novas talvez o pessoal goste, como o novo interior da casa do CJ bem aqui, bem bonitinho aqui, remodelado, texturização nova, uma cozinha branca decente muito mais bonito vai estar tudo separadinho aí, para quem quiser desativar ou ativar, fiquem à vontade olha só, armas na mesa, dinheiro, bem uma casa de gangue mesmo olha, vamos subir aqui, outra mesa com balança e muamba bem um quartel do tráfico que ficou bem legal, os autores está tudo aí nos links aí nas respectivas pastas olha aí que bonita, relógio tudo, uma cama nova aqui, revista, a cama como está bonita, essa é a cama mais bonita que eu vi até hoje para de modificação, olha só, de madeira né tem até um cofre ali aberto com joias aqui o quarto, aqui eu acho que, deixa eu ver se altera, acho que mantém a textura, a parede branca tem uns tênis ali, deixa eu ver aqui, a parede de som padrão, e umas caixas ali e lá embaixo, cadê? aqui ó, sofá novo, mesa nova, uma mini gun aqui na caixa, bem legal com armas e munições novos quadros, tá? aqui o sofá novo bastante dinheiro, aqui ó mini freezer, som novo um novo sistema de tv e som, aí os quadros novos, aí ficou bem legal e do lado de fora aqui vai ter uma nova adição de objetos no cenário, adição de props tá? totalmente diferente da versão que eu postei anteriormente, tá? aqui eu vou demonstrar, aqui ó, novos lixos é, o saco agora é branco, tá? tá acostumado com aqueles sacos de lixo preto, ó, agora sacos de lixo branco com madeira aqui, as caixas de GTA 5, aqui ó que é compartilhado aqui comigo pela parceira do canal aí, a Michelle Works que montou aqui um pacote pra nós aqui as caixas de GTA 5, tá vendo? tá? eu tô testando aqui no GTA Original a textura pra vocês prestar atenção nos props essas cadeiras com fogo esses negócio aqui de pôr cartas, essas caixinhas essas árvores novas, em posições novas, vai vir tudo com esse pacote de props até este veículo novo aqui, ó quebrado tá? objetos a mais nos cenários serão, foram, será adicionada aqui de forma que não pese tanto no PC de vocês, ó aqui nesse beco também foi adicionada essas sujeiras aqui, tá? tem até a cadeira de rodas nova em alta definição, que vai vir junto, ó cestos de lixo e tudo mais então, esses próprios aqui é muito leve, tá? é a versão mais leve e também é compatível com outras modificações de mapa eu deixei no esquema para vocês poderem estar utilizando, ó aqui também será adicionado, ó este novo veículo, ó caminhãozinho, cesto de lixo pegando fogo tudo bem leve e equilibrado para vocês, ó cestos de lixo aqui nas portas de algumas casas aqui, ó olha aí, ó em alta definição, tá vendo? tá? e por aqui vai pela rua caso você tenha a versão anterior vou mostrar para vocês aqui, ó eu tenho aqui, ó que é essa daqui, a primeira versão, ó própria em HD, ó tá desativada, eu vou ativá-la o prioridade, vou deixar acima com 51 enquanto a V2 que eu compartilhei agora tá em 50, tá abaixo então ela vai substituir o lixo esse lixo é o que vem na versão anterior, tá vendo? ele já altera mas repare que funciona tudo eu deixei no esquema para não ficar bugado você pode usar as duas versões juntas olha o veículo aqui também, ó tá vendo? esse aqui é o veículo da versão anterior fora outros objetos que são adicionados que tem na primeira versão mas não tem nesta segunda e vice-versa tem objetos a mais nessa segunda que não tem na primeira versão então se você quiser deixar ativados os dois você pode fazer isso deixa ativado e escolha a prioridade aqui, ó aumente a prioridade do V2 para que ela fique acima da V1 e olha aí até o hidrante é diferente vocês repararam? é amarelo mas é diferente, ó tá? deixa eu ver se eu consigo desativar a V2 olha aqui, ó olha aí olha o hidrante, tá vendo? tá? aqui é a versão 1 só que o mapa se você reiniciar o jogo o mapa já não vai carregar com as cadeiras porque tá na V2 as cadeiras, o fogo então vocês já entenderam, tá? tem muitos objetos nessa segunda versão que eu fui recebendo dos amigos pessoal aí tá? o máximo de objetos algumas coisinhas eu adicionei a mais mesmo como eu já disse tem alguns portes aqui em alta definição deixa eu deixa eu ficar só com a V2 aqui para não atrapalhar porque a V2 vai adicionar mais coisas além do que a V1 os portes novos estão na primeira versão viu? desativei nessa segunda versão não tem os portes porque não é necessário porque eu já coloquei lá na segunda versão tá? então vai ter aqueles umas latas de lixo nova por aqui telefone público e muito mais não vou render muito com o vídeo não que eu vou deixar para vocês para vocês verem aí tá? essas cadê? tinha uns telefone público eu não me lembro onde é que tá na V2 deixa eu ver se tá ativado aqui tá ativado mas os telefone eu vi uns telefone em alta definição mas não me lembro onde foi aqui na praia de Santa Maria vai ter um novo bagulho de GTA V aqui ó um novo essa casinha aqui de coste guarda aqui de salva vidas olha só de GTA V também ó não altera nada do mapa apenas arquivos DFF e TXD então pode ser removível com o jogo aberto tá? eu não adiciono nada que altere os arquivos data do jogo tá? nem os arquivos IDE e PLL lá do da pasta data do jogo original não altero eu não adiciono nenhuma modificação que faça alteração nos arquivos originais tá? aqui é somente substituições aqui em tempo real olha aqui ó eu queria mostrar os telefones tem muita coisa aqui que eu vou mostrar algumas coisas que vão remodelagem original do jogo vão estar melhorada também ó aqui ó o telefone aqui ó tá? novo olha aqui a texturização desse telefone como tá bonito ó tá vendo? e por aí vai então vocês já já entenderam aqui a primeira versão ó vem isso aqui na primeira versão e a segunda versão vem tudo isso aqui então ó vamos mostrar rapidamente eu finalizo aqui ó então que eu coloquei aqui algumas coisas a mais ó figuras action figures em 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 resolução em 3D tudo melhor nova Amunation tá? depois vocês vão lá e vejam com essas texturas em alta definição novos sacos de lixo esses sacos de lixo com bananas que eu não mostrei aqui ó deixa eu ver se eu esses aparecem em pontos específicos do mapa por exemplo quando você não é esses sacos de lixo aparece porque tem dois modelos de sacos de lixo tá? são dois modelos não é apenas um tem aquele branco lá que mostrei lá na Grove Street e esse outro preto aqui ó que quando começa no beco aqui por exemplo deixa eu iniciar logo aqui um jogo no beco ele já aparece no cantinho com esses com essas bananas aqui ó tá? é dois modelos de saco de lixo aí novos que vocês vão ter deixa eu iniciar aqui um novo jogo direto ele já começa no beco e fora outros objetos de cenário novo nova esteira de academia novos texturas em HD de comida cadê? aqui pra trás ó aqui ó o saco de lixo com as bananas tá vendo? aqui já é outro modelo fora aquele branco que tá lá na Grove Street ó tem esse saco aqui novo aqui ó as bananas né? é a adaptação que eles fizeram mas tá aí ó tá vendo? e as caixas lá que tá lá na Grove Street tá? lembrando que como isso aqui adiciona melhor os próprios ó esse telefone aqui eu desci desativado tem uma caixa de lixo que eu deixei desativado que não é necessário tá? porque já tem uma outra lá da Michelle Works melhor então tem telefone público em alta definição aqui ó que eu mostrei agora em um pouco temos aqui um outro modelo também ó em alta definição crédito de todo mundo tá aí dos autores pelo amor de Deus olha aqui ó mantém os créditos cesto de lixo em alta definição outro modelo aqui ó em alta definição também que vai tá dentro das lojas outras outros cestos de lixo em alta definição objetos de cenário ó em alta definição ó os concretos que aparecem lá em Sanfierro no mapa é dentro das da eu acho que isso aqui é dentro da delegacia ó novas mesas eu não tenho muita certeza mas vai aparecer essas mesas aqui é dentro da polícia ó polícia propres ó dentro das delegacias objetos de cenário em alta definição lá em Sanfierro também junto com os concretos e em qualquer parte as gangues agora vão tá carregando novas garrafas andando na rua com propres nas mãos legal isso eu achei bacana vou trazer pra vocês porque no GTA V tem os pessoal com os objetos nas mãos né as gangues ó cadê as gangues miseráveis com os objetos nas mãos quando não é pra aparecer ó fica fica lotado deixa eu ver se eles estão aqui deixa eu ver eles estão com armas essas daqui tem que ser as que estão sem armas aqui ó na mão da mulher por exemplo na mão do cara com cigarro na mão tá vendo até o cigarro é novo a estrutura 3D do cigarro ó como tá bonita tá vendo aqui ó baseado na mão do cabo aqui tá e a bebida aqui na mão da mulher que futuramente vocês podem colocar o que vocês quiserem a textura de GTA V botam a Skol Kaiser qualquer coisa eu mantive o original né crédito do autor do Linol 03 um esquema aqui que dá uma arredondada nas ruas tá ele substitui apenas arquivo DFF como eu disse não altera nada só lá na na parte aí de Los Santos aí Submarino de GTA V novo que eu adicionei para vocês grafites em alta definição tá quem não tem vai ter agora fica bem legal tá no outro tem grafite de GTA V esse aqui é o grafite de Sanders original em HD vocês podem estar removendo daqui ou colocando um ponto finalzinho aqui no no início o espaço para poder não carregar o mod loader tá vocês podem estar fazendo esse esquema assim o mod loader não irá carregar as pastas que contém o ponto final no início tá mesas de bilhar em alta definição bilhar não mesas de cassino em alta definição a casa que eu falei ó de gangues né o autor é o Linosel 3 lixos nos oceanos que eu esqueci de mostrar que vai ficar lá ou vai substituir as algas marinhas loja com produtos de 1992 ó novas texturizações para as lojas árvores em Sanfierro mais árvores lá em Sanfierro eu falei certo é Sanfierro tá mini pacote de props de GTA 5 V1 aqui ó a caixa tudo o saco de lixo branco os cestos de lixo grande aqui os grandão hidrante o pack de GTA 5 2 tá que adiciona mais cesto de lixo outras versões vocês podem estar escolhendo mantendo tudo aí a esteira que eu falei em alta definição da academia esse aqui é um aeroporto de Sanfierro que vai aparecer essas novas luzes tá novos carrinhos de comida fast food pelas ruas parque de cereais novos tá os modelos aqui ó é armas na verdade esse pack de cereais aqui não era para estar aqui isso aqui é para um pacote de de armas não era para estar aqui não cadê novo aeroporto novos carrinhos de comida posto salva-vidas do GTA 5 ó que eu já mostrei aí no vídeo projeto ultramapping que é a adição lá do dos objetos espalhados pela Los Santos ó tá project vehicles aqui que é os veículos novos os veículos quebrados tá um monte aqui que eu já mostrei pro preste experimental da Michelle Works que é os objetos de GTA 5 que ela converteu comida real tá as comidas com as texturas melhoradas máquinas também ó melhoradas as texturas versões originais do jogo bebidas na melhoradas também as texturas dos bares tem aqui uns pássaros também melhorado para o jogo quem não tem vai ter é só adicionar aí o que mais eu coloquei aqui é bolas de feno rolando pelo deserto vegetação essa vegetação não era para estar aqui eu coloquei errado era para estar aqui ó aqui depois da bola vem vindo as lasventuras em alta definição a placa nova e a cadeira de rodas do fly em fly então vai vir tudo isso aí tá vai exatamente o que tá aqui vocês façam download instala e testem por ele eu acho que eu já falei por ele modificar vários objetos em alta definição no jogo pode ser que você tenha uma leve queda se você utilizar os dois pacotes de props pode ser que você tenha uma leve queda de fps vocês vejam o vídeo de como aumentar o fps lá que eu já fiz aí no meu canal pra vocês para ter uma ajuda melhor tá beleza então galera então fui